Mais clara aqui, ó, tá indo pra lá e vai sumindo. Então aqui a dúvida foi essa, né, pessoal? Como colocar a tinta? Porque às vezes a pessoa coloca, mas acaba matando as outras cores. E tem que aparecer as três cores, tá, pessoal? Ó, o verde musgo com amarelo de cadmo escuro, o verde musgo puro com vermelho óxido e o azul da prússia com verde vestido. São as três cores. Se eu matar uma delas, o que que acontece? Fica só sombra e luz e não fica meio tom. Tem que ter o meio tom também. Belezinha? Ó, tá me colocando aqui. E depois dessa, pessoal, vai mais cores ainda, tá? Então eu falo no mínimo três cores, porque se você chegar até aqui, já tá...